Fala meus reis e rainhas, pai aqui, estamos de volta pessoal para mais um vídeo Agora perguntas e respostas, hein? Você que fez uma pergunta lá no Facebook, estou aqui para tentar responder E você que não perguntou, porque não me segue Segue lá, não perde tempo, vai que na próxima você pode perguntar e eu responder sua pergunta aqui Então vai lá, segue lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui Todas as minhas redes sociais e vamos embora para o vídeo Roda a vieta! Humor? Entretenimento? Você encontra aqui PaiTV Então pessoal, a primeira pergunta vai da Lia Silva Qual hábito estranho você tem? Qual a maneira dos outros se irrita? Você tem alguma habilidade estranha com seu corpo? Hábito estranho, infelizmente agora eu não estou me recordando de nenhum Mas acho que fora de normal acho que nenhum Qual a mania dos outros que me irrita? Bom cara, tem muita coisa que me irrita pra caralho, mano Igual tipo, perguntas óbvias, tá ligado? Me irrita pra caralho, igual as pessoas vão lá e caem lá, ralam todo lá e chega um cidadão Na pergunta, você machucou meu filho? Isso vai me dar um ódio, cara Porra, mano, sério mesmo Se você faz isso, para, mano Na moral, cara, é muito chato, mano Se eu tenho alguma habilidade estranha com meu corpo Também não tenho merda nenhuma Nenhuma, nenhuma Eu sou um merda, meu irmão Não tenho habilidade porra nenhuma Nem habilidade boa Não tenho, imagina uma habilidade estranha Tô fora, mano, sou zero Esse é o tal do Mula A outra aí vem o Dorley Gonçalves Ele diz o seguinte Não é pergunta e nem xingar não Quero que você canta a música Ô Samara, ô Samara Cara louco, mano Olha, eu cantar, mano, você é loito? Sim É isso aí, Dani Eu não vou cantar, cara Porque você tá ligado Porque você tá ligado Que minha voz é ruim pra caralho, mano Eu não vou fazer isso comigo aqui não Você não valeu aí, ó A próxima pergunta vem aí Do Maxwell Jonathan Explique por que a água não é molhada Irineu, você não sabe nem Caralho, mano Não sei não, mano Isso é só Deus para responder mesmo É que ele tá doido Não consigo responder isso não Mano, sou burro pra caralho Tem nem mal, mal O pré-escolar Vou saber por que a água não é molhada Você é doido Vai fazer isso aí, meu Maxwell Próxima pergunta é do Luiz Felipe PJL Pera aí Ô doido O Luiz Felipe não é do Irmão do Do Gleice É o Pingola É, não é? Então é isso aí A pergunta do Luiz Felipe foi a seguinte Qual foi o seu maior mico Manda salve pra Ipatinga Salve aí Luiz Felipe E pra todo o pessoal de Ipatinga É o pessoal muito da hora aí, ó Salve aí Qual foi o meu maior mico, cara? Tipo... Eu acho que eu até fiz um vídeo aqui já O grande mico Eu passei no hotel uma vez Que eu fui Fui passar a noite no hotel lá Fui lá na recepção pedir A senha do Wi-Fi, cara Tá ligado? Aí o pessoal me falou Que tava atrás da chave Mas aí eu comecei Por colocar a senha lá Atrás da chave E a resposta Tava realmente atrás da chave Eu mostrei Vou deixar aí no link da descrição Com esse mico que eu tô te falando E qual o vídeo que é Mas aí Luiz Felipe Obrigado pela sua participação Deus abençoe Um abração, hein cara? E a próxima pergunta aí pessoal É da Jennifer Ketley Oliveira Ela diz o seguinte Oi Queria saber o porquê E quando começou a vontade De gravar vídeo E criar um canal E como foi fazer o primeiro vídeo Qual a sensação? Manda salve Que pouco sabe O real motivo Que eu comecei a gravar vídeo Foi por causa de um trabalho na escola Porque tipo assim A professora passou um trabalho na escola Pra gente apresentar pra turma E tipo Eu sou uma pessoa extremamente nervosa E tímida Chega pra falar com alguém Que eu não conheço Principalmente em público Fico extremamente nervoso Até pra gravar vídeo aqui Eu começo a gaguejar pra caralho aqui Paro Regravo de novo Sabe? Porque é Gaguejo pra caralho Muito nervosismo Pra uma pessoa só Entendeu? E tipo Graças a esse trabalho Que eu comecei a gravar um vídeo Porque a professora percebeu Que eu tinha certa dificuldade Pra me comunicar Pra me Né? Pra conversar com outras pessoas Me deu uma dica assim De treinar mais a fala Tá sempre frente do espelho Praticando fala Entendeu? Serias coisas como essa Aí eu pensei comigo Vou ficar na frente do espelho Falando sozinho Aí que veio Passou na minha cabeça A ideia de gravar vídeo Pra postar No canal E assim Eu pratico Quem sabe O melhor O concerto Vai ser bom pra mim E assim Eu posso Como eu gosto Fazer muita gracinha Eu faço gracinha Quem sabe Arranca risada de alguém Deixa o dia de alguém Um pouco melhor Na verdade Aí deu pra ser Tendo na minha cabeça Pô Vou fazer um canal Cara Que eu vou Vou fazer uma coisa Quem sabe Vai ser uma vantagem Pra mim no futuro E tipo Vou voltar um pouco melhor Vou Vou tá falando melhor Vou tá Treinando isso E quem sabe Quem sabe Dar certo Aqui também Porque o canal Também Porque é o seguinte Você pode ver Como se diz Eu sou de desempenho Se você tá Mesmo a medo Se você continua Se você tá melhorando Ou não Aí passou Isso na minha cabeça Que eu vou fazer um canal Por isso Entendeu Por causa desse trabalho Aí O canal tá aí Graças a Deus E como foi Fazer o primeiro vídeo Porra velho Tipo O primeiro vídeo Foi até que A diferença entre Eu e minha mãe Arrumando a casa Que o meu Único vídeo Que teve Mais de dois mil acessos Cara Aquele vídeo Foi tipo assim Eu cheguei em casa Nervoso pra caralho Sabe Aí eu falei Cara Vou fazer o primeiro vídeo Do canal Se não eu não Se não começar Não vou começar nunca Vou fazer agora Se tem Pronto Aí fui lá Peguei a câmera Fiz a bobagem Toda Graças a Deus Lá Aí cara Mas eu fiquei Extremamente nervoso Aí depois eu terminei E editei Falei assim Cara Que merda Não vou postar isso Mas você quer saber Foda-se Vou postar E postei lá Graças a Deus Lá chegou Dois mil acessos Lá Eu sei que não é grande coisa Mas Né Com a pessoa Que tá aqui Né Mesmo igual Eu hoje Gás Isso aí já é um grande avanço Quem sabe Cresce mais ainda Né Mas assim foi A história do canal Espero que tenha gostado Salve hein E a próxima E a próxima pergunta É da Silmara Santos Ela diz o seguinte O que acha que é o maior problema no mundo hoje O que acha que as pessoas devem fazer sobre isso O problema no mundo hoje No meu ponto de vista Principalmente no Brasil É a corrupção do governo E dos nossos governantes Aí E o caralho a quatro Né Mas o maior De todas aqui O maior O maior problema do mundo Toda a parte do mundo São a falta de carinho com o próximo A falta de amor Sabe O problema mesmo É a violência Cara E o que as pessoas podem fazer Sobre isso É ter mais carinho com o próximo Dar um oi Pra uma pessoa Né Você vê que precisa Que tá triste Dar um oi Dar um bom dia Dar um abraço Que isso vai mudar Com certeza o dia da pessoa Vai melhorar Aí Assim vai Passando pra frente Assim sabe E devagar Devagar assim As pessoas vão melhorando Sabe E pra mim é isso Que falta no mundo Hoje é mais é carinho Com o próximo Amor Deixa de guerra Chega De isso E também a outra coisa Que acaba com o nosso Com o mundo É a desigualdade social Chega um Dorf Reparando aqui Chega um riquinho Assim As meninas Dóem a cabeça Aqui Ai Tente ele Eu quero ele Ai Não sei o que Me estupam Eu Eu quero seu corpo Nulo Tal Não sei o que Caralho a quatro Agora vai um pobre Pra você ver Igual eu Que um Judante O que tem mais dinheiro Que tem mais condição financeira Então Tipo assim Pode dar uma vida melhor Que nem sempre é verdade E aí Pra mim é isso Cara Que Deve ter mais carinho Com o próximo Igual aqui Na nossa cidade Que tem uma pessoa Que maravilhosa Extremamente maravilhosa Ela se vê A mãe do Paulo Vitor Dona do canal Vem detenimento Cara Ela se encarrega De Se encarrega De ficar o ano inteiro Arrecadando fundos Pra fazer uma festinha Aqui Pra Nossas Crianças Aqui Sabe Ela vai lá Arrecada o dinheiro Fazer Cachorro Pra criançada Refrigerante Aluga brinquedo Pra criançada Assim O dia inteiro Sabe Tem brincadeira Como presente Assim Cara Isso Sem interesse Nenhum Cara Isso Eu acho Assim Sabe Uma coisa Que Se cada um De nós Fizesse Um pouco Sabe Mudaria o mundo Com certeza Eu gostaria de mandar um abraço Pra ela E parabenizar Pela sua iniciativa Que Deus a proteja muito Que Que você merece Seja feliz Senadora E é isso aí Um abraço pra ela E um beijo Pra você Senadora E pra você também Obrigado Pra participação A próxima pergunta É dela Da Carolina Stephanie Ela disse o seguinte Maninho Qual é Seu maior sonho E seu maior pesadelo Eu quero que tu cante Aquela música do Whindersson Acho que você sabe qual Manda salve Salve Carolina Estef Minha maninha do coração Meu maior sonho Cara Eu lembro Que uma vez Eu sonhei tanto Que eu Cheguei Eu tava trabalhando Assim sabe Nesse dia O serviço foi muito pesado Aí cheguei em casa Quatro horas Da tarde Tomei um banho Sabe Tomei um banho Assim graças a Deus E Deitei na cama E dormi Só acordei Nove horas da manhã No outro dia Acho que Esse foi o meu maior sonho Né E meu maior pesadelo Meu maior pesadelo Tipo assim É perder toda a minha família De uma vez Cara Acho que é uma das piores coisas Que pode acontecer Na vida do ser humano É perder toda a sua família E ficar sozinho no mundo Acho que esse é o meu maior medo Que eu tenho até hoje Cantar a música do Whindersson Cara Eu poderia cantar aqui Assim Mais minha voz Aqui é horrível Pra caramba E ninguém merece isso Não Ficar ouvindo minha voz Aqui Mas eu sei que a música Que é assim Cara Aquela música Ela era tão linda Do Whindersson Uma música Que Representa muito pra gente Né Que Foi uma música Que trouxe Nossa amizade Assim Deixou mais forte Né E ela tem muito significativo Pra gente E não tem como De esquecer ela Então eu não vou cantar Só pra isso Que eu canto mal pra caralho E não sei tocar Violão E sem violão E vai ficar pior Todo E ninguém merece isso Mas é Mas é isso aí E o Davison Queila pergunta E aí gente O Davison O Davison aí Ele é o dono Do canal Fuminho TV Dá uma olhada Vou deixar aqui Na descrição do vídeo O canal do cara Muito bom Ele tem o canal Sobre Pegadinha Desafios Dá uma olhadinha lá Que o cara manda bem E o Davison Queila pergunta O seguinte Quando você vai sair Do armário Que armário Você é doido Não tô nem armário Você é louco Cadê o respeito Respeito no pai Mas não Você é doido Do armário Eu tô nem do armário Não mano No mal Me contou Quente E vai pra sua cama Esperão Você voltar pro seu trabalho Pra não poder ir embora É mentira E a próxima pergunta É da Tiara Silva Qual é a maior palavra Da língua portuguesa Manda salve Salve Tiara Abraço hein Bom A vencedora do Oscar A vencedora do Oscar Da maior palavra Da língua portuguesa Nada mais é Do que a palavra Caralho Que palavra Que palavra Com 46 letra do Oscar A palavra Pneumotromicroscópico Silicovulcano Coneocótico Caralho Que palavra Pneumotromicroscópico Caralho Que palavra Pneumotromicroscópico Pneumotromicroscópico Para com essa porra aí Meu irmão Mas chega mais Felipe Aqui Você tá ligado Que a gente tava Batendo aquele papo lá E você falou Que quando você perdeu Sua virginidade anal Você tinha Viciado Pois é cara Eu fiquei com medo De viciar também E não perdi Minha virginidade Até hoje Bom E o Maxwell Jonatas Fez outra pergunta Fez outra Outro comentário Lá E o comentário dele Foi o seguinte Pai Faça um documentário Sobre as Tanajuras Tanajura O que eu entendo Para o Tanajura É o seguinte As Tanajuras São denominadas Saúvas Pelo seu nome científico Conhecidos aqui Na nossa cidade Como Tanajura E o macho São conhecidos Como Zangão Mas o nome Científico também É Por Bitur Se eu não me engano O ciclo Da Tanajura Ocorre No meados de outubro E novembro No clima Quente Depois de chuvas Depois de Tempo de chuva Muito forte Elas saem Dos seus ninhos Voam Para o O voo Nupcial Ou seja Onde vai ocorrer O acasalamento Exatamente As Tanajuras Se reproduzem Se acasalam Voando 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 Que coisa Exército Para caralho Aí Elas voam Os machos Vão lá atrás Se acasalam Deixa O seu esperma Na Tanajura E A Tanajura Quando você recebe O esperma E é fecundada Ela pesa E cai No solo E Você pode reparar Que ela começa a cavar Ou seja Ela cava Um buraco Para poder se reproduzir Ou seja Você comentando a Tanajura Você está comendo esperma De Zangão Você está comendo esperma Cuidado para não acreditar E outra coisa interessante Que eu achei Para caralho Que eu não queria ser Zangão Por raça nenhuma Porque é o seguinte Zangão Quando faz O seu primeiro Sexo Digamos assim Ele Depois de nove horas Ele morre Entendeu Ou seja A vida do Zangão É uma merda Faz o sexo uma vez Só morre Acabou Acabou Morreu Igual eu Se eu fosse o Zangão Esse dia Eu estava morto Para caralho Então pessoal O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Me desculpe O vídeo não ficou tão bom Porque eu fiz o vídeo O que é isso Sai Satanás E desculpe pessoal Se o vídeo não ficou tão bom Porque eu fiz na correria E eu aproveitei o tempo Aqui livre Para fazer esse vídeo Para vocês Se vocês tiverem gostado Mesmo se não tiverem gostado Deixa aí O seu like Deixa o seu joinha Aqui embaixo Aqui embaixo Isso Não vai te custar nada Não vai te custar nada Não vai te custar nada Não vai pagar nada Ele já está aqui Então curte aí Se inscreva no canal Se você não é inscrito Siga nas redes sociais Vou deixar aqui na descrição Aqui Meu Facebook Meu Snapchat Eu não mexo no Snapchat Mas eu deixo lá Assim mesmo Vai que um dia Eu começo a mexer Nesse tem aí Mas isso aí Vou deixar aí Fique com Deus Deus abençoe Comenta aí Alguma coisa Se eu falei Alguma coisa errada Que você não gostou Ou se eu deixo outra pergunta Quem sabe Eu estarei fazendo outro vídeo E é isso aí pessoal Fica com Deus Abração do Pai E é isso meus Seis nais Então até a próxima Tchau, tchau Beijo do Pai Tchau 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 Tchau